Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Condilou pela Via Nueva. Primeiramente, como eu sempre faço, eu agradeço as inúmeras doações que recebo, porque vocês são minhas monetizações e continuem me ajudando nesta empreitada. Recentemente eu gravei um vídeo, resposta a um sujeito, que se identifica como professor de história da rede pública, não sei de que rede pública, mas enfim, dá no mesmo, porque a rede pública é muito má afamada, diga-se de passagem, em que ele gravou um ou dois vídeos a respeito do cristianismo, e evidentemente uma opinião extremamente depreciativa, e até historicamente imprecisa, para não dizer falsa, a de que o cristianismo destruiu a cultura clássica do mundo antigo. Eu comentei no vídeo anterior que o termo cultura clássica é bastante abrangente. Se nós entendermos a questão da religião, da estrutura da família, da estrutura política, evidentemente que o cristianismo modificou essas instituições. Ou será que nós teremos que viver de acordo com o Pátria das Famílias Romano, como eu expliquei no vídeo anterior também, em que havia um pai despótico, uma espécie de um ditador da família, em que tinha poder de vida e morte sobre seus filhos, sobre seus agregados, sobre sua esposa, enfim. E muitas outras questões, como a questão da religião, enfim, ou pelo menos pelos cultos pagãos, ou seja, o cristianismo de fato aboliu os cultos pagãos. Mas, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista daquilo que de fato nos interessa, atualmente na questão do mundo clássico, o cristianismo preservou, ou pelo menos a igreja cristã preservou. E vejam que coisa curiosa. Nenhuma pessoa da nossa atualidade, minimamente séria, vai querer, por exemplo, restaurar os cultos pagãos antigos romanos, por exemplo, os cultos cívicos da urbe da humana. Para nós isso não tem o menor sentido. Mas, tem muito sentido ler Aristóteles, ler Platão, ler os clássicos da tragédia grega, enfim. Então, quer dizer, tudo isso nós devemos à igreja cristã, para o bem ou para o mal. Mesmo que alguns aventureiros queiram afirmar que a igreja cristã tem destruído o mundo antigo neste quesito cultural e intelectual, o que é completamente absurdo do ponto de vista histórico. Não tem sentido. Não tem razão de ser. Muito pelo contrário. Há farta evidência de que, longe de ter sido destruída, a cultura clássica foi preservada. Inclusive, as nossas bases de estudos foram o quê? Foram embasadas nos documentos cristãos que foram preservados até hoje. E, inclusive, a mitologia grega. Como é que a mitologia grega foi preservada? Não existem mais os pagãos gregos. Eles foram convertidos. Eles se converteram ao cristianismo. Mas como é que foi preservado isso? Através de documentações históricas que a igreja cristã, ou pelo menos pessoas cristãs, de fato, mantiveram. Através dos tempos. Isso é um fato. Com todos os problemas, com todas as implicações que nós podemos discutir, prós e contras, no que diz respeito à ascensão do cristianismo, como religião do império e etc. Mas isso é uma outra questão. No entanto, o senhor Michel, esse professor de história, vulgo história hoje, ao que me parece, ele já tem uma pré-concepção sobre a igreja e sobre o cristianismo, e a partir disso, o que ele faz? Ele enxerta fontes conforme os seus preconceitos. E eu mostrei no vídeo anterior como ele, de fato, adulterava o sentido de certos autores. No que os autores concluíram como A, ele conclui como B. E ele tira um trecho do contexto e dá uma ideia totalmente oposta àquilo que, de fato, o texto significa no conjunto da obra. Qual é a conclusão que podemos chegar desse tipo de atitude? É uma atitude trapaceira, é uma atitude desonesta. Eu poderia, inclusive, chegar com o caso de que ele, querendo me ensinar história, falando, por exemplo, das implicações da igreja católica no século XX. E ele cita, porque, no fundo, ele joga toneladas de textos desconexos, porque ele não consegue ter critérios para analisar os textos, em que ele fala, por exemplo, que Hitler criou um imposto para a igreja católica na concordata de 1933, que se chama, em alemão, Kierke Stoyer. Aí eu fui analisar essa informação, porque eu não sou o sabichão, não me arrogo sabichão como ele, e esse imposto que ele alega ter sido criado por Hitler, na verdade, é um imposto do século XIX. Quer dizer, Hitler não inventou imposto algum. Na verdade, na Constituição de Weimar, na Constituição da República de Weimar de 1919, havia esse imposto, ou essa prerrogativa de tributação das igrejas sobre seus próprios fiéis, através do recolhimento a partir do próprio Estado, que era o Kierke Stoyer. Quer dizer, ele me dá uma informação errada, uma informação parcialmente falsa, para criar uma seguinte conclusão, de que existia um alinhamento histórico entre a igreja católica alemã e o nazismo. O que é falso, porque eu poderia mostrar inúmeros textos revelando que a situação da igreja na Alemanha com o nazismo era muito complicada, e inclusive Hitler quebrou todos os aspectos que foram acordados na chamada concordata de 1933. E essa concordata, na verdade, foi assinada justamente para proteger os direitos adquiridos da igreja, inclusive impostos, inclusive tributações, inclusive várias situações. Então vejam como é que é o artifício de uma pessoa desonesta. E ele não é somente desonesto. Ele é pior do que isso. Mesmo que você mostre, você confronte os fatos, o cara ainda insiste em mentir, em trapacear. Outra dele, ele citou o David Kertzer, que escreveu um livro chamado O Papa e o Mussolini. Eu tenho esse livro. Infelizmente, eu não cheguei a lê-lo totalmente. Eu li alguns capítulos, dei uma folhada só. Porque, atualmente, o meu foco de leitura é outro. Só isso. Mas eu tenho vários livros sobre o Pio XI ou Pio XII aqui, sobre essa questão da história, da controvérsia do Papa de Hitler. Isso aí tem muita bibliografia. Agora, o que me chama a atenção é um sujeito adulterar os fatos históricos a sua... de acordo com o seu humor, de acordo com os seus caprichos. E isso está muito bem revelado no vídeo anterior que eu publiquei. Ele faz citações desconexas para defender uma conclusão que é a oposta dos autores que ele cita. Então, como é que podemos tirar essa conclusão de que ele está mentindo? Que ele está realmente agindo de má fé com o público. Por outro lado, vamos analisar também a outra história. Ah, o financista Bernardino Nogara, que ele citou lá, e querendo dar carteirada em todo mundo. Olha, a forma de citação que você faz de certos textos, dá para ver que realmente você não tem conhecimento da literatura desses livros. Nós podemos tirar aqui duas conclusões. Já que você diz que eu sou o leitor de Wikipédia. Mas aqui entre nós, se a Wikipédia te refuta, então realmente existe algum problema com você. Não é nem com Wikipédia, porque às vezes o Wikipédia é muito mais educativo do que muitos embusteiros como você. pelo que eu li a respeito das finanças do Vaticano, é um estudo muito recente e muito controverso, porque, é claro, você sempre vai assumir uma postura anti-igreja, por mais que haja evidências em contrário. Outra coisa que ele faz, quer dizer, já pegando só o caso do Bernardino Nogara, existem realmente estudos promissores a respeito das finanças do Vaticano, até porque o Vaticano é uma instituição deficitária, diga-se passagem economicamente, mas é aquela história. Esse sujeito joga para a plateia. E não somente faz isso. Ele joga para a plateia e fica fazendo pegadinha para pegar o pessoal de surpresa. Só que ele se ferrou, porque eu estava incentivando a ele colocar vários textos para mostrar a falta de critério científico que se exige não somente de um historiador, como também de um professor de história. porque da feita que eu pego determinados textos, eu tenho que estabelecer critérios. Os critérios não são meus preconceitos pessoais contra a igreja. Se eu tenho afirmações ou documentos que comprovam que a igreja guardou conhecimento do mundo antigo, então eu não posso afirmar o contrário. Porque até o dado momento, ele não consegue me afirmar uma seguinte pergunta. Se os documentos do mundo antigo foram preservados pela igreja ou foram destruídos pela igreja, e vamos partir do segundo hipótese, se eles foram destruídos pela igreja, então quem preservou essa porra? Quem preservou? Os árabes é que não foram. Os árabes absorveram justamente a filosofia grega, muitos aspectos do mundo clássico, pelos cristãos, pelos cristãos orientais. Isso está muito evidenciado nas obras que você cita. Agora, ele cita Daniel Hopes, aquela coleção de dez volumes da história da igreja, que é uma coleção maravilhosa, diga-se passagem, para provar certos enunciados que padecem de um anacronismo histórico. Quando esse pessoal diz que Roma tinha tolerância religiosa, primeiro, nós temos que entender a dinâmica religiosa do mundo antigo. E eu citei para vocês o Fustel de Colange. O Fustel de Colange dizia não, não existia essa história de liberdade religiosa. Aliás, não existia nem essa história de liberdade individual. O homem antigo clássico não conhecia a ideia da liberdade individual como nós conhecemos. E, inclusive, o Fustel de Colange, que foi um grande estudioso dos costumes da cidade antiga, ele chega à conclusão de que essa ideia de consciência, essa ideia de individualidade, essa ideia de que existem certas regras que transcendem o poder do Estado, o poder da nação, o poder da tribo, enfim, todas essas ideias foram desenvolvidas pelo cristianismo. Ainda que podemos ver algumas similaridades, um tanto primárias, na filosofia grega. Mas o cristianismo é que tornou isso uma cultura. Quando nós falamos de direitos humanos, quando nós falamos de certas coisas, isso é uma introdução cristã. porque o mundo antigo não conhecia esses valores. O mundo antigo tratava um indivíduo como parte da comunidade, como uma engrenagem de uma comunidade. Era família, com paterfamilhas, que era um tirano, que tratava os filhos como uma espécie de propriedade, como uma extensão dele. Era o poder público, entre aspas, que também tratava um indivíduo concebido como uma mera utilidade do Estado, ou seja, do poder instituído. Evidentemente que o termo Estado aqui é um termo bastante equívoco, diga-se-passagem, é complicado até, porque não existia essa noção do Estado como nós entendemos outros, mas a concepção de Estado na filosofia política acabou se consagrando na explicação dos sistemas políticos. Mas isso aí é uma outra questão. O fato é que Fustel de Colange, mas mesmo, por exemplo, Daniel Hopes, eles vão chegar à conclusão mesmo que o cristianismo introduz novos conceitos que são completamente desconhecidos pelo mundo clássico. Inclusive os conceitos do indivíduo. Eu poderia ser até mais ousado. Não somente a questão do indivíduo, da pessoa, como também da personalidade. A primeira obra autobiográfica que nós temos existente na história é de Santo Agostinho, que são as confissões. ou seja, pela primeira vez na história nós temos um homem que fala de si mesmo, que fala do que? Do seu interior. Isso era uma coisa muito estranha, muito antigo. E nós podemos concluir que Santo Agostinho, de certa forma, escreve uma obra revolucionária no melhor sentido da palavra e não no pior sentido. mas é aquela história. O senhor Michel, quando ele é confrontado, ele dispara um bocado de textos desconexos. Outro texto, do Henri Pirene. Ele escreveu um trecho do Henri Pirene do livro Maomé e Carlos Magno, Eutene, a sua obra aqui, chegando à conclusão que ele já fixou na cabeça dele de que foi o cristianismo que destruiu a transmissão da cultura clássica. Uma coisa completamente absurda. E, na verdade, se você analisar o texto na originalidade, não está dito isso de forma muito clara. Na verdade, está dizendo apenas que houve a decadência do mundo clássico, que foi substituído pelo cristianismo, mas o cristianismo naquele contexto estava sendo absorvido pela própria decadência também. Porque nós temos que entender que o cristianismo é uma religião nova que se introduz dentro do mundo antigo, que ocupa o espaço deixado pelo mundo antigo, mas numa época de crise, numa época em que um império desmorona. Por outro lado, esse parlapatão aí chega à conclusão de que se as estruturas antigas não foram radicalmente mudadas com a introdução dos novos agentes como, por exemplo, as tribos bárbaras que começaram a invadir as fronteiras do império, enfim, então ele chega à conclusão de que, necessariamente, essas estruturas foram, entre aspas, destruídas pelos cristãos. É uma coisa completamente louca. Esse cara não bate bem da bola. É um idiota presunçoso, só isso. E eu estou respondendo aqui quando a gente puder perguntar por que eu responderia, por exemplo, um canal de 700 pessoas, por uma razão muito simples. Ele serve de pano de fundo para uma questão mais ampla, que é a difamação do cristianismo na história. Ele é a representação cabal disso. A representação cabal. Porque é assim, por exemplo, no caso do Pirreino, em que ele diz que não, que as estruturas não foram mudadas de obra. Claro que não. Na verdade, a estrutura romana foi se diluindo aos poucos, evidentemente. E mesmo quando os novos invasores tomam os territórios do Império Romano, certas instituições são absorvidas, inclusive, pelos povos bárbaros que tinham, inclusive, uma cultura muito mais primitiva do que a cultura romana. A cultura romana, com certeza, era muito mais sofisticada. A cultura romana era muito mais bem estabelecida e esses povos acabaram absorvendo. O que não quer dizer que não houve caos, não houve conflito, não houve realmente uma desagregação social profunda. Eu poderia pegar um livro, por exemplo, do próprio Henrique Henning, em que ele fala sobre isso, que foi a História Socioeconômica da Idade Média. Livro que eu li. Então, qualquer livro do século V vai dizer que realmente o Império Romano entrou em colapso do ponto de vista institucional. E que, claro, alguns aspectos residuais desse sistema se preservaram, evidentemente. Nem tudo desapareceu. Mas um embuste, mas o cara querendo ganhar no grito, querendo ganhar na trapaça, achando que vai seduzir alguém. Eu até mesmo bloqueei o cara, porque quando não há conversa honesta entre as partes, você não precisa alimentar os trolls. Deixa o troll morrer de inanição. O cidadão não merece crédito. Da feita que esse sujeito age de má fé e engana seu próprio público, e quando nós mostramos imprecisões, falta de objetividade e até mesmo distorções, então não tem mais o que para debater. Não é digno de confiança. é simplesmente um embusteiro. É simplesmente um sujeito que quer ludibriar os seus seguidores. Como quer ludibriar talvez os seus alunos, já que ele se disse é professor de história. Com professores de história desse quilate, nós estamos fritos nesse país. Porque não há transparência. E se ele realmente conhece essas literaturas que cita, Daniel Hopes, Anri Pireini, ou então, sei lá, o próprio Silvão Guggerheim que ele citou lá como a excel sua autoridade achando que ninguém tinha o livro, só ele. Rapaz, isso aí é delírio de personalidade. Você não é porra nenhuma, cara. Você é um professorzinho. Começou a escrever lá praticamente uma tese mestrado desconexa, uma tese de doutorado lá, querendo provar que eu sou inferior a ele, ou coisa parecida. Só olha, cara, uma coisa, eu não me proponho a saber tudo. Com certeza, eu não sei de muita coisa. E pra mim, não é problema. Nunca foi. O problema é uma pessoa como você que finge que sabe e distorce textos. Engana, ludibria, trapaceia, usa de artifícios sujos e desonestos. É só ver meu vídeo. O que você fala e o que os autores dizem. E detalhe, você cita autores que simplesmente contradizem você. Pra provar uma ideia que é falsa. Justamente porque você se apegou a uma única literatura que foi daquela pseudo-historiadora que você citou como a excelsa referência. E que, na verdade, não tem credibilidade. é simplesmente uma jornalista que tem uma formaçãozinha clássica meio pereba e que faz propaganda anticristã. Só isso. E que pronto, claro, aí os cristãos são retratados, evidentemente, nós somos sempre retratados como os obscurantistas, autoritários, e não sei o que, enquanto o Império Romano é o primor da santidade. Imagina, uma sociedade escravista, uma sociedade em que o paterfamilhas, o pai de família, por assim dizer, claro que é um termo que não é, como pai de família hoje, o dono da família ali, se ele tivesse uma criança aleijada, uma criança retardamental, ele jogava no lixo. Essa é a sociedade romana, pô. É a sociedade romana que tratava o escravo pior do que merda. Era uma sociedade extremamente cruel. Era uma sociedade cuja diversão não é o big bosta Brasil, não. Sociedade cuja diversão é gente se matando no coliseu. é vendo gente sendo comida por leão, pô. Essa é a civilização romana, pô. Essa é a maravilha da civilização romana. Não, o problema é o cristianismo. Não tem problema se cristão é queimado vivo. Ele ficou escandalizado quando eu disse que houve cristão queimado vivo. Não, isso é tudo lenda porque o cara já criou um mito na cabeça dele. Só falta lá adorar o Imperador Deus, o Imperador Sol Invicto lá. Junto com o Sol Invicto. Só volto a fazer isso. Isso, meus amigos, é isso. E eu não vou mais responder sem posteiro porque a não ser evidentemente se ele ganhar algum tipo de notoriedade, mas em compensação deixa ele quieto lá no canto dele na mediocridade dele. Então, um grande abraço. é um grande abraço. E um grande abraço.